Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a imprensa, a plenária, e eu queria aqui, em primeiro lugar, agradecer ao nosso líder do Partido dos Trabalhadores por nos exceder o grande expediente para me fazer dois registros, deputado Ney. E esses dois registros que eu quero fazer é sobre um de um fórum que foi, que aconteceu a sua abertura ontem, lá na FAO, o FIRBFAO, o primeiro fórum social acriano, promovido pela Secretaria de Ação Social, a SEDES, em parceria com o governo e várias outras entidades. E o outro registro que eu quero fazer também é em relação à visita do nosso governador, Binho Marques, do nosso vice-governador, César Messias, do nosso secretário, Nilton Cosson, e da sua equipe lá no Vale do Juruá. Mas antes de fazer esses dois registros, eu queria aqui fazer uma correção na fala do meu antecessor, que o governo do Estado não tem competência para assaltar preso ou para fazer qualquer tipo de ação que se trate do judiciário. Se uma pessoa é presa, vai, seja ladrão de gado, seja um assassino, seja quem for, ele vai para a delegacia, vai ser feito um inquérito e vai ser encaminhado para, eu vou lhe dar uma parte, para que possam ser tomadas providências dentro da legalidade. Portanto, eu quero aqui fazer essa correção, que em nenhum momento nós temos hoje no Estado os poderes com sua independência como garante a nossa Constituição. E hoje o Estado do Acre tem os seus três poderes fortalecidos e independentes para trabalhar em harmonia, como diz a nossa Constituição. Portanto, isso aí não se trata de uma verdade que o governador, ou seja lá quem for, solta qualquer tipo de bandido ou delinquente. Eu dou a parte ao nosso deputado N. Lima. Obrigado, deputado Tabaturgo, pela parte. Deputado Tabaturgo, em momento nenhum eu falei que o judiciário soltou, deixou de soltar. Quem soltou foi o delegado. O delegado, ele tem vários comandos. E vossa excelência não vai ficar aqui magoado comigo e tal, porque no dia eu recebi um telefonema de um, de um, escrevão de polícia. Falou, deputado, o senhor ligue para a secretária, porque não vão fazer o flagrante delito do cara. Digo, meu Deus do céu, com tudo, ele disse, tem tudo, está tudo na mão. Tá bom. Mas eu não tenho acesso à secretária. Liguei para o nosso presidente Edvaldo Magalhães, para que ele ligasse para ela e dissesse a situação. Eu acho que o Edvaldo ligou. Depois, já seis horas da tarde, se eu não me engano, eu liguei para a vossa excelência também, porque ainda não tinha tomado nenhuma providência. Liguei para a vossa excelência e pedi o número do telefone, do diretor de polícia, certo? Do diretor de polícia. Falei com ele. E ele falou, deputado, se tiver todos os ingredientes para nós fazermos o flagrante delito, é nossa missão fazer. Eu agradeci e elogiei. Depois, umas oito, nove horas da noite, liguei de novo, porque as pessoas que estavam lá para fazer o flagrante, já estavam lá desde três horas da tarde. Isso aqui, isso aqui é ruim. É a polícia. Aí liguei para o Walter Prado. Deputado Walter Prado, está acontecendo isso, 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 isso. Dá uma ligadinha para o cara lá. Eu acho que o Walter ligou também. Quando foi dez horas da noite, eu liguei para os rapazes que estavam lá, e eles falaram, o cara ficou lá, mas estão esperando ainda o delegado, porque já tinha um delegado lá, mas ainda estão, vão ver amanhã, o delegado, qual é o nome dele? O delegado, que é o chefe da delegacia, que são três, se não me engano, lá. E, para minha surpresa, e está aqui no jornal, o cara está confessando o crime, deputado, está aqui. Na delegacia de flagrante da Polícia Civil, o Fernando Montenegro confessou o crime e disse que existia em Rio Branco um abatedor clandestino para onde vai o gado roubado. Aí vem na mesma reportagem. Após ouvir o delegado, o patronista da dupla foi posta em liberdade. Agora, deputado Tomaturno, quando a gente fala da gestão, aí pega tudo, porque lá é a delegacia, lá tem uma gestão, e tem a lei, a lei está lá dizendo, eu jamais viria aqui, se não tivesse todos os dados, que a gente sabe o que é. O delegado, o deputado Foto, sabe disso. Está esgotado o tempo do apartiente. Eu incorporo a parte do nosso deputado N. Lima e o que eu tenho para falar para a vossa excelência, deputado N. Lima, que o que a vossa excelência coloca é muito grave e tem que ser apurado, porque eu tenho certeza que toda essa história que a vossa excelência conta não faz parte da vontade do governador foi muito menos da vontade da secretária, porque o delegado é a autoridade competente para lavar o flagrante. Não precisa de anuência da secretária de segurança. Portanto, é um fato grave, que deve ser apurado, e eu tenho certeza que o governador e nem a secretária concordam com essa atitude. mas ontem foi realizado o primeiro fórum, deputado N. Lima, fórum social acriano, aonde vão ser debatidos durante o fórum que está sendo realizado na FIB-FAO, assuntos a respeito, deputado Donald, da criança e adolescente, da mulher, do negro, da inclusão social. E esse fórum é de uma fundamental importância para o nosso Estado e para a nossa sociedade. Por quê? Porque esse fórum, ele está acontecendo com os 22 municípios do nosso Estado, aonde aconteceu em primeiro momento as conferências municipais e dos 22 municípios vieram para o nosso Estado os seus representantes, aonde, durante esta conferência, durante este fórum social acriano, serão debatidos os problemas do nosso Estado. Depois de concluído esse fórum estadual, vai acontecer o fórum nacional, aonde o Acre irá participar também, assim como os demais Estados da nossa Federação. Portanto, é uma discussão importante de inclusão social, de combate à desigualdade, com assistência social, que vai trazer, eu tenho certeza, uma carta que vai ser criada lá para ser debatida a nível nacional para se colocar os problemas do nosso Estado, para combatermos os nossos problemas com essa política de inclusão social do governador Binho Marques. Quanto ao outro registro que eu quero fazer em relação à viagem do nosso governador no município de Cruzeiro do Sul, nos deixa muito felizes. Por quê? Aos 11 anos que a Frente Popular, eu concedo a parte para a V. Exª. Não, eu já concedi uma parte. Deputado Talmaturgo, eu fico triste quando eu leio aqui no jornal dizendo que o governador foi lá para um incentivo à piscicultura, quando nós sabemos que os piscicultores do Vale do Juruá, todos eles, batalham com seus próprios recursos. De Mons de Lima, o senhor conhece, o senhor inclusive tem um parente que tudo o que ele tem ali foi com o dinheirinho de salário que ele foi investindo. Aí é fácil o governo chegar lá e tirar a fotografia. Mas o que me revolta, deputado Talmaturgo, que até falei com o deputado Calixto, é o governo se preocupar. A grande preocupação do governo lá no Vale do Juruá foi de arrancar a estátua do Talmaturgo de Azevedo que foi colocado na Praça da Bandeira lá em cima e aí a preocupação do governo em arrancar a estátua, tem fotos para comprovar, o funcionário do Estado lá arrancando a estátua para levar lá para o museu porque ele disse que ali não era o lugar dela. O Talmaturgo já passeou mais do que beber em carrinho. E eu, inclusive, até gostaria de saber, vou entrar com um requerimento pedindo o custo daquela estátua que é tão importante para o governo do Estado, sendo que tem coisas muito piores lá, muito mais graves que devem ser cuidados, de pessoas que, questão de geração de emprego, o consumo de drogas, estão levando muitos jovens. Agora vimos, inclusive, uma amiga minha com seu filho que faleceu, provavelmente, vítima de gripe suína. A maternidade, embora os jornais coloquem, então, a maravilha, não está. O banco de sangue está naquela situação. E se preocupar, o governo se preocupar com a estátua do Talmaturgo de Azevedo, eu acho que deveria olhar para as pessoas que estão lá, mas uma ação voltada para as pessoas que estão lá sobrevivendo e deixar o pobre do Talmaturgo de Azevedo lá descansar, lá no canto, lá no cais, seja lá onde for, na Praça da Bandeira, já que ele já esteve lá, já esteve no cais, já foi para a frente do Banco do Brasil, já veio para a frente da igreja, voltou lá para a praça. Ele até era quem escutava todos os fuxicos lá do Senadinho que tem lá, que tinha lá em Cruzeiro do Sul. Então vamos deixar o Talmaturgo em paz e vamos cuidar do povo que está lá sofrendo. Obrigado pela parte. Eu incorporo a parte da deputada Idalina, Onofre, e a senhora não pode responsabilizar o governo do Estado pelaquela situação da estátua do Talmaturgo que quem tirou a estátua foi o prefeito da cidade de Cruzeiro do Sul. Portanto, não venha responsabilizar o governo por uma ação que não é do governo. Mas eu quero falar uma coisa para a vossa excelência. Vossa excelência não consegue, como sempre, enxergar nada desse governo. Um minuto para o governo. Não consegue enxergar nada. Mas a vossa excelência vai ter que conviver a sua vida toda da janela da sua bela residência lá em Cruzeiro do Sul olhando para aquela avenida que foi o governo do Partido dos Trabalhadores que urbanizou. A senhora vai conviver com aquela ponte que vai atravessar o Rio Juruá do Partido dos Trabalhadores. A senhora vai descer todas as viagens que a senhora fizer em Cruzeiro do Sul descendo no aeroporto internacional de Cruzeiro do Sul que foi uma construção na gestão do Partido dos Trabalhadores. A senhora vai ter que conviver e a senhora pode dizer que não enxerga mas vai estar sempre vendo as ações e a boa administração que este governo tem feito e o bem que este governo tem feito para o nosso Estado levantando a autoestima do povo acriano. Obrigado, deputado.